Venho vindo das campinas Tu meigo sorriso teu Mal desponta o sol dourado Sigo a trote pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não me abate a caminhada No verde pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada E então é lindo Ver se a guapa gauchada De viola e gaita a mão Não me abate a caminhada Todos cantam seus amores Pondo a mão no coração Chora a gaita no terreiro Geme o pinho no galpão Quem não ama o rio grande Desconhece o que é viver Deixa o lado bom da vida Para penar e sofrer No verde pampa Do meu rio grande Tudo é beleza Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza Vive alegre o coração E a noite desce Toda estrelada Então é lindo Ver se a guapa gauchada De viola e gaita a mão Então é lindo Ver se a guapa gauchada De viola e gaita a mão Tudo é beleza Que é verdade Legenda Adriana Zanotto